Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui de Europa no Versalhes 4, jogando com a Etiópia. Nossa jogatina aqui vai muito bem, obrigado. Galera, no último episódio nós travamos uma batalha muito torta aqui contra a Dao. Eu estava completamente disperso, perdi alguns exércitos, perdi muito manpower nessa brincadeira. Não é legal, tá? Não é legal quando isso acontece, mas let's go. Deixa eu construir algumas coisas aqui que provavelmente nós vamos precisar. Ronder vai me dar 0.12, não. Esperar construir ele primeiro, depois a gente construir o negócio de manpower em boa, porque vai ser o melhor lugar, né? Galera, nós estamos sofrendo um pouquinho com a Unrest, na verdade a gente está sofrendo bastante com a Unrest. E eu sinceramente acho que nós vamos sofrer a campanha inteira com a Unrest, tá? Nós não temos tanto ar em profissionalismo assim, eu estou querendo recrutar isso aqui um pouquinho. Deixa eu até ver meu Force Limit aqui. Force Limit tá bom, Force Limit tá bem em cima. De qualquer forma, por quê, galera? O que nós temos que fazer aqui nesse momento é recrutar, right away, uma companhia mercenária aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui, já que é para estragar a nossa grana mesmo, o nosso Army Profissional, eles vão contratar essa companhia mercenária aqui de uma vez por todas. Por quê, galera? Vamos precisar, tá? Isso é fato. Vou pegar esse exército aqui, deletar, pronto, ok. Vocês, seria interessante deletar mais alguns aqui. Vamos deletar dois aqui, ok. Pronto, ok. Isso aqui vai nos deixar mais ou menos, acima do limite, é tolerável. Então, companhia mercenária foi criada. Você vem para cá. Você, vamos finalizar a nossa guerra de uma vez por todas? Tem que pegar mais grande você? Não. Tá bom, só isso aqui é o suficiente para mim. Um cara para enviar na guerra, enviar para fazer essa barganha aqui. Ok, vamos lá. Let's go. Perfeito. Estou pegando um forte aqui, né? Vai ficar só a capital. Cara, o pior é que essa capital é chata pra caramba, porque é um forte nível 3, né? Ela é 16 de desenvolvimento, custa 20 Warscore. É tipo muito Warscore. Aqui nós estamos usando um humilhante novo? Sim. É, eu preciso subir esse humilhante aí para sair de uma vez e boa. Legal. Então isso aqui já é meu core, não preciso me preocupar. Esses lugares aqui eu preciso me preocupar, eu preciso de cores. Tem esse forte aqui. Esse forte, em particular, a pessoa consegue entrar aqui e sair? Não, porque ele tem que fazer seed aqui. Então é um forte que vale a pena manter, na minha visão. Vamos manter ele aí. Fazer esses cores. Perfeito. Você está vindo para cá. Essa coisa aqui com o dinheiro ainda acabou. E agora nós podemos declarar nossa guerra contra a Dao, né? Você está vindo para cá. Você está vindo para cá. Na verdade, você então venha para cá. Esse cara venha para ali e já é o suficiente. Perfeito. E nós também levantamos aqui o nosso carinha. Eu não posso setar mais rivais? Espera, bota. Espera. É sério isso? A Dao é meu rival e acabou. Não posso setar ninguém como rival. Muito bom. Vamos aproveitar essa barreira aqui, né? Retomar esses cores. Talvez tomar toda a Adrien aqui não seria uma má ideia. Deveria, inclusive, ter feito claims aqui. That's why. Não é rival válido mais. Quer dizer que agora eu só posso ter os mamelucos, certo? Yes! Cara, eu não quero colocar os mamelucos ainda como rival. Seria muita loucura, né? Ainda não seguro eles. E na hora que eles quiserem passar o carro, eles vão passar o carro. Inclusive, eu deveria estar melhorando a relação com eles aqui. Eles me colocaram como rival? Não. Eu deveria estar melhorando a relação com esses caras. Esse cara aqui nós podemos começar a pensar em anexar ele, tá? Não é uma ideia anexar esse cara. Não é um vassalo que eu pretendo manter por muito tempo. Tá, você vem. Vou fazer essa cinge aqui. Vou fazer aquela cinge ali. Deveria fazer essa cinge aqui. O cara aqui não tem exército. Vocês vão pra cá. Meu líder não morreu ainda. Incrível que pareça. E fez mal. Deixa eu trocar. Uh, faltando um líder aqui, hein, galera. Faltando um líder. Interessante rolar um líder aqui. Vamos rolar? Uou. Líder interessante. Só pra não ficar usando o meu carinha. No trocinho. Isso aqui foi a Adel. Aden, né? A Adel pode declarar guerra em mim. Sim, exato. Ah, e o Arsangali vai vir junto. Legal. Perfeito. Let's go, guys. Eu só preciso que esse cara aqui se posicione. E eu precisaria que esse cara aqui também bloqueasse essa região. Feliz com isso. Eu posso pegar mais um aspecto. Vamos pegar. Trance of Hittens ou Twi Fate? Trance of Hittens. Pronto. Vou dar uma segurada aqui em nossas revoltas. Tá, vamos declarar essa guerra aqui. O Arsangali vai vir junto. Nosso objetivo vai ser tomar qualquer um desses lugares. Ah, deixa eu dividir isso cara. Se você... Pera. Um vem pra cá e outro pra cá. Tá, viu? Ah, e você vem pra capital. Bem como esse exército aqui vem pra cá. A gente já tá bloqueando. Vai acontecer uma batalha naval ali que eu... Parece que eu não tava vendo. Mas aconteceu. Great. Step Coast. E daí nós vamos conseguir fazer as Seeds mais demoradas aqui com os nossos carinhas. Vou pegar isso aqui duas vezes pra todos. Você chega lá que dia? 27. Você chega no dia 23. Você espera um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um dia. Agora sim. Parece que é uma batalha que vale a pena travar. Não é excelente, né? A gente tá lutando em montanhas aqui. Definitivamente não é o melhor lugar pra se travar batalhas. Pelo menos eu travo isso aqui de uma vez por todas. Esses caras param de encher o saco. De alguma forma eles conseguiram voltar pra cá. Techweb feito com sucesso. Definitivamente esse cara aqui tá bem ignorante, né? Você é aliado de quem? Quara! Sério? Não. Porra, tá zoando. Sério que você é aliado de Quara? Quara te... Ai, como eu dou sorte. Você é aliado de Dangola também. Então tá tranquilo. Dangola é de boa de atacar. Inclusive você é aliado de Klaff e Navran. E você é aliado somente de Dangola. Legal. Eu preciso começar a justificar a guerra em você, então. Fale, ator. Perfeito. Continuar expandindo aqui. Galera, uma coisa que eu não tinha comentado, né? Acho que eu até esqueci de comentar também nesse episódio. Agora a gente perde a opinião. Eu pretendo manter você por um bom tempo. Eu acho que eu acabei não comentando. Nós somos a quinta potência mundial. Yes! Né? Não por muito tempo, galera. Não por muito tempo. Todas as outras aqui tem mais desenvolvimento que a gente. Mas aproveitando um tempinho aqui de potência mundial, né? Interessante. Legal. Felizmente a gente não consegue fazer muita coisa aqui como o Grand Power. Grand Power ainda. Somos a maior Great Power do universo. Mas é legal ter o status Great Power. Se tiver alguma coisa. Ah, tentando economizar o máximo de menos Power do que possível. Vamos cair naquela de novo, né? Nessa campanha aqui eu tô achando difícil não pegar ideia de quantidade. Sinceramente eu acho que ideia de quantidade vai ser obrigatória. Nessa campanha aqui. Vamos ver. Tá indo. Por que você tá vindo aqui? What the fuck? O cara tá fazendo, velho. Vai entender. Ah, eu preciso que você caia de uma vez por todas. Tudo ativar mais forte. Eu não preciso dele. Por enquanto eu ativo. Vou fazer dinheiro. Tá com o cara nível 2, né? O que que é isso aqui? 10 stacks. Pelo menos 3. Insemium. Possível. Barracks. Barracks. É, tranquilo. Cara, barracks na verdade a gente já tá fazendo. Vou pegar. É ruim eu não ter ativado porque eu não ganhei os pontos, né? E eu esqueci de brincar com os estados de novo. De 5.85. Eu faço diplomática. Definitivamente. Eu faço diplomática. Ok. Pra dar tipo a Asiada. Daqui a pouco, Aden. Vamos derrubar você primeiro. 800 dias de siege. E aí? Tech. Administrativa. Algum desses territórios aqui eu vou pegar pra mim? Ou eu vou entregar tudo pro meu vassalo? Eu acho que aqui eu posso pegar tudo. Entregar tudo pro meu vassalo. Eu posso pegar essa tech aqui sim. Vou pegar. Vou diplomata de volta. Ok. Você ainda me odeia? Ainda me odeia. É nóis. Tamo junto. Batalhazinha naval ali acontecendo. Pronto. Capturamos um navio. Um Kog. Legal. Gosto. Gosto muito. Eu preciso que isso aqui caia agora. Caia. Não custa nada. Provavelmente eu preciso anexar isso aqui. Pronto. Finalmente caiu. Let's go. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Grana. What? Vou pegar isso aqui. Grana. Todos esses anos nessa indústria vital, galera. Primeira vez que isso me acontece. Oh crap. Esqueci de tirar os cores deles nesse lugar. E senso diminui. Ah. Já foi. Andei mal. Acontece na vida, nos filmes e na TNT, galera. Vamos lá. Vou pegar isso aqui agora. Vou pegar isso aqui. E depois a gente distribui aqui para os Rassins. Bem que eu acho que já deveríamos distribuir direto para ele. Porque nós pagaríamos menos pontos diplomáticos. Definitivamente sim. Você é Rassins. Você é Rassins. Certo. Agora os outros nós deveríamos pagar de qualquer forma. Pontos. Ok. Tech. Etc. Tranquilo. Fechou. Quem vai me odiar? Yemen. E outros caras. Está começando a ficar complicado. Vou reunir esse exército aqui. Vocês viram para cá. Vocês viram para cá. Tranquilo. Eis a questão. Quero eu transformar essas coisas em Core? A resposta é, galera. Não. Não preciso. Pode integrar isso aqui tudo para os Rassins. Ele tem débitos. Deveria ter pago os débitos dele mais cedo. Mas tudo bem. Divertrate. Legal. Grand Province. Ok. Grand Province. Pega isso aqui. Foi importante pegar o Divertrate para a gente roubar todo o comércio. dele. Para se reunir. Reuniram. E eu preciso ver meu próximo movimento. E provavelmente vai ser em direção desses caras, né? Precisava criar alguns clãs aqui. I don't know. Quero colocar você como inimigo ainda. Seria loucura. Ok, galera. Eu analisei aqui um pouquinho. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, tá? Definitivamente atacar esses lugares aqui e tudo mais. Da Angola. A Najiran. Enfim. Isso aqui é o caminho. Os D-U-E, né? Só que isso aqui tem que esperar um pouquinho. Então o que nós vamos fazer nesse momento aqui? Vamos simplesmente colocar um regimento aqui. Você vem pra cá. E nós vamos treinar com aquele exército ali. E vocês a mesma coisa aqui, por favor. E além disso, galera. Eu reparei aqui. Esse cara aqui, ó. Que tem alguns clãs, tá vendo? Esse cara aqui. Ele tem alguma vontade de se tornar nosso avassado. Então quem sou eu? Pra não, assim, satisfazer a vontade do cara. Certo? Essa aqui é melhorar a nossa relação. Enquanto as outras coisas acontecem. Outra coisa que eu quero fazer é... Deixa eu pensar... Moldboy em vocês? Não. Não posso fazer Moldboy em vocês. O que eu vou fazer aqui é trocar esse cara por Moral of Arms. Só pra ganhar um ponto a mais militar. Isso vai me colocar negativo. Que não é o ideal. Pode ir isso. Na verdade, eu poderia destruir um regimento. Eu tive um regimento simples aqui. Eu tenho regimento simples. Eu possuo esse regimento. Que que ele tá custando bem caro pra gente? Porque eu estou um acima do limite. Certo? Pronto. É isso que já funciona. Vamos fazer o Royal Marriage. Vamos fazer a Aliança. Aliança com esse cara. Aliança. De preferência a Royal Marriage. E transformar esse cara em nosso parceiro. O mais rápido possível. Cores feitos com sucesso. É interessantíssimo. Vocês podem vir pra cá, por favor. Você, eu adoraria um foggy a mais. Oh, crap. Eu não tenho sailors. Eu não tenho sailors. Ok. Ok, galera. Trocando favores por outras coisas ali. E aí. Você ainda está gastando. O que? Não tem sentido. Não estou usando nada. Ganhando. O que? I don't know. E aí? Bom, eu quero garantir. Garantir o cara. Deu um pouquinho de opinião. Legal. Agora eu vou oferecer acesso militar. Também dar um pouquinho de opinião. Legal. Cara, eu estou perdendo dinheiro ainda. Uma zoeira, hein? Agora nós vamos influenciar essa nação. Uau. 60 Ducats. Uau. Holy cow. Sério isso? Uau. 10 gift primeiro. 25. Agora nós vamos influenciar. Ela pode declarar guerra em mim. Ou não. Influenciar. Vamos influenciar. Iniciamos. Ok. Ele vai ser nosso vassalo, né, galera? A gente quer tratar ele bem. Uma das coisas que nós deveríamos estar fazendo aqui também seria subindo a relação com esse cara. Porque eu preciso começar a anexar ele, tá, galera? Isso aqui realmente é necessário. Eu tenho Royal Marriage comigo? Confesso que eu não me lembro. Tem. Ok. Então, de fato, nós precisamos anexá-lo. Ah, não marcha, pelo amor de Deus. Quase lá, né? Hum, talvez a gente não consiga, hein? Olhando aqui agora, não é só uma questão de opinião, não. Então, próxima. Vamos lá. Government Rank. Não é do mesmo grupo religioso. Isso aqui dá uma complicada na nossa vida. E distância entre as bordas. Dá pra eu diminuir a distância em relação a ele? Eu acho que não. Pelo menos não. A Juram e o Gardem. Literamente, galera. Foi um investimento à toa aqui, hein? Isso aqui não vai acontecer. Obvio, o Government Rank. Trust, ok. Difference Rank. Talvez Trust. Talvez daria pra construir Trust. Talvez isso. Vai demorar bastante em gozer. Ou muito. Vou parar de construir opinião com ele e vou fazer favores. Favores aí, boa. Ideia. Na frente do tempo. Eu gostaria de pegar esses canhões, hein? Bicanhões aqui não seria uma ideia nenhuma. Seria ótima a ideia. Eu posso construir isso aqui onde eu quiser? Interessante. Vamos saber. Essa ferramenta está disponível ali. Galera. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio. Eu preciso pensar um pouquinho aqui no que exatamente vai acontecer agora. Preciso pensar porque o próximo passo aqui vai ser importante. O passo que eu vejo aqui acontecendo é justamente essa declaração de guerra. É. Plane em contexto. What? 1502. Tá bom. Aqui vai. 1502 vai ter aquilo ali. Demora. Vou pegar esse território aqui de novo. Isso provavelmente significa mais dinheiro pra gente. Ok. Adoraria pegar aquilo ali, mas não dá. Sinceramente, não vejo muita coisa acontecendo aqui não. Royal Marriage Mariham. Não. Odeio ficar sentado esperando. É muito chato. Tratado de Páscoa, você vai até 86. Ok. Posso declarar guerra contra você tranquilamente. Eu posso declarar guerra contra você tranquilamente. Você é aliado justamente de Najran, né? Eu precisaria trazer Dongola. Trazer Quara seria extremamente ruim. Simplesmente porque Quara tá longe demais. Eu não quero ter que ir lá fazer Siege. De repente tem uns caras nada a ver aqui fazendo Siege. Eu simplesmente declarava guerra aqui, né? Esse Reconquers aqui que de fato é o que me interessa. I don't know. I don't know. Eu realmente preciso analisar isso aqui direito, galera. Vamos analisar os próximos passos aqui pra gente não perder tempo. Por enquanto eu tô perdendo tempo aqui. Mais um grande tempo pra vocês comigo. Aquele abraço lá que até mais. Tchau, tchau.